Aí, Derdiocque, joga no embolo, ele leva pra dentro da grande área, tenta o chute, foi travado, olha a sobra, Shaquiri domina, vem levantamento, a tentativa, olha o gol, pra fora, manda a bola pela Liri, fundo, Tchamayi, o jogador do Gênua, depois da bela jogada do embolo, veja aí, ó, o garoto de 19 anos de idade, o Shaquiri, domina, levanta... É, o número de vagas é menor, né, é muito mais difícil a classificação do que, por exemplo, na... Olha a bola pra dentro da área, desvio, goooooooool, Tchamayi, abrindo o placar pra Suíça, Blerim, Tchamayi fazendo 1 a 0 pra seleção da casa. Shaquiri, puxou pra canhota, vem cruzamento, bola pra área, o desvio, subiu, Namasco, dá um tapa na bola, pra evitar o gol contra. A bola foi desviada pelo Golovatenko. E qual a expectativa que ele tem na carreira, né, vai montar times sempre desse jeito, algo diferente. Olha o Sidorenko, Sidorenko, aí ele praticamente recua e deixa a bola nas mãos do goleiro burco. É um erro, né, um grosseiro até do time suíço, né. Defendeu o Leicester na próxima temporada do futebol inglês. Cerca de 3 milhões de libras custou. Olha a chance, Tchamayi, defendeu Tchamayi, de novo pra fora a bola do Tchamayi. Duas vezes o Tchamayi, ele não acredita. Primeiro o Namasco fez uma grande defesa. O Leicester tem a chance agora no contra-ataque. Shaquiri dispara o baixinho lá na ponta, o embolo vai chegando pelo meio. Tchamayi lhe pediu, Shaquiri! O goleiro chegou pra fazer a defesa. Aí o Shaquiri trouxe, desenhou. Rodrigues, dá pra bater. Rodrigues, a bola bate nas costas do Shaquiri. O goleirão saiu do gol pra fazer a defesa. O Shaquiri jogou de zagueiro agora da Moldávia. Quando o Rodrigues bateu, ela explodiu nas costas do Shaquiri. Veja aí, ó. Olha aí, embolo, embolo, pra fora a bola do embolo. Pegou um desvio, é escanteio para a seleção da Suíça. Ele levanta, manda pra área e olha o desvio na trave. A despedida da Suíça. É o último jogo. Aí o embolo, boa bola, Mehmed. Defendeu o goleiro da Moldávia. Mehmed de cara a cara com o goleiro. Trouxe. Enfiou, colocou. Shaquiri defendeu de novo o goleiro da Moldávia. É escanteio para a seleção da Suíça. Esse é Lang. Na corrida, Shaquiri passa. Ganhou o Shaquiri, levou para a área tentativa. A Tchemaini defendeu de novo o goleiro da Moldávia. Se não fosse o Namasco, meu amigo. Olha a Moldávia, olha a Moldávia. O chute de longe. Que golaço. Gol! O Ginsari. Ginsari empatando para a seleção da Moldávia. Será que a Suíça vence esse jogo contra a Moldávia? Olha o Mehmed. Tchemaini mandou por baixo. Mehmed! Gol! Da Suíça! Mehmed, camisa número 8. Com a sua camisa rasgada, ele faz o gol da seleção da Suíça. Tarachás. Tenta a jogada, tentativa. Mehmed! E manda a bola para fora. Perdeu a chance de fazer o terceiro gol para a Suíça. Tiγdiдia abusar, cara. Tenta a jogada, filho. Pouso, o vagabão! πai HIば! Jamais lindo, 내�%. C verteja! шие indoás. Pai gente.